a paz do Senhor a todos glória a Deus né por esse tempo um tempo de leitura da palavra de Deus e uma mensagem de esperança amém vamos orar Senhor Jesus conduza nossas vidas ó Pai capacitando e dando entendimento Senhor no que o Senhor tem para nós no ler ouvir praticar a tua palavra ó Senhor nos ajuda nos ajuda pedimos a tua ajuda para que seu nome seja glorificado exaltado em nome de Jesus amém amém glórias a Deus hoje o texto bíblico que vamos ler está em Josué capítulo 1 do versículo 1 ao 3 vamos ler diz assim e sucedeu depois da morte de Moisés servo do Senhor que o Senhor falou a Josué filho de Num servo de Moisés dizendo Moisés meu servo é morto levanta-te pois agora basta este Jordão tu e todo a este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel e no 3 todo lugar que pisar a planta do seu vosso pé o bolo tenho dado como eu disse a Moisés amém creio que as nossas esperanças né elas têm que sempre estar afirmada né alicerçada né alicerçada né dentro da palavra de Deus dentro da vontade de Deus e dentro do tempo de Deus nem porque às vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus às vezes as nossas vontades não é a vontade de Deus né e queremos o que 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 seja né sim a vontade de Deus o tempo de Deus né que as nossas experiências sejam conquistadas elas possam possamos ver né possamos ter e e concluí-las em nossas vidas né mas mediante a vontade de Deus porque às vezes a nossa vontade a vontade do nosso coração ela é ela não é a correta né às vezes nós somos alimentados né é por certas situações que colocamos uma vontade que não é do agrado do agrado do Senhor então que possamos sim buscar a vontade a vontade de Deus para a nossa vida e o tempo da conquista dessas esperanças esse tempo o tempo do Senhor eu sei que esse tempo às vezes vai deixar a gente meio triste né por né período grande de não conquistá-las né ou desanimado né mas eu creio que a medida que elas elas estiverem alicerçadas né diante da palavra de Deus elas serem alimentadas através da palavra de Deus eu creio que vamos passar essa jornada né de conquista creio que é Deus estará no controle de tudo nas nossas vidas amém vamos ver também é no texto que lemos a gente viu Deus falando com Josué amém agora vamos ver também Josué né sucessor de Moisés vamos ver a parte também que Deus fala com Moisés com Moisés né lá em Êxodo 3 né dos 6 7 8 vamos ver que Deus falou para Moisés né e diz o seguinte no 6 é disse Deus a Moisés eu sou o Deus de teu pai o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó e Moisés no 7 encobriu seu rosto porque temeu o seu olhar para Deus e disse o Senhor no 7 tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores porque conhecia as suas dores no 8 portanto desci para livrar-o da mão dos egípcios e para fazer-os subir daquela terra né do Egito há uma terra boa e larga há uma terra que manda leite e mel amém e no da parte B diz o seguinte ao lugar né o lugar onde mora né naquela terra tem os povos né de ao lugar do cananeu e do iteu e do amorreu e do do ferezeu e do eveu e do zebuzeu amém então nessa mesma terra onde que manava leite e mel tinha moradores já fixados ali tinha o que um povo rude um povo de briga de luta né conhecedor de guerras né então é a mesma terra né quando a gente vê a parte A desse texto né e a gente vê assim pô Deus tá dando uma terra prometida que Deus está nos dando ela é boa né ela manda leite e mel né é uma boa uma terra boa e larga né então a gente vê com um olhar né ou é só chegar lá e o que né armar a barraca e usufruir da terra amém mas não é dessa forma né Deus coloca na mesma terra e fala que tem um povo lá temos alguns povos lá e esses povos eles não são bonzinhos não falamos de lutas não podemos logo já desistir do que Deus tem para nós né é ou pensarmos assim será que estou preparado né ou aqueles que são novos né ou estou novo ainda não tenho condições ou não posso né pensar nisso agora né ou aquele que é velho também pode assim né ou avançado de idade né o meu tempo já passou será que eu tenho condições de de alcançar isto ou de ter isso ou de conquistar aquilo né às vezes vem certas coisas coisas alguma é para impedir né de não alcançarmos o que Deus tem para nós é isso que eu quero passar para os irmãos para os irmãos às vezes o tempo né o tempo de 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 alcançar algo que Deus tem para nós ele pode ser curto ou pode ser grande né pode ser longo né mas devemos ter isso né no nosso coração que Deus está no controle Deus está adiante de nós Deus vai dar um ânimo novo para conquistar Deus vai estar sem nos forjando Deus vai nos estar preparando é para alcançarmos o que o que ele tem para nós não podemos desistir agora veio na minha mente né é sobre questão de idade né questão de tempo é duas passagens na palavra de Deus uma quando o profeta Samuel é foi ungir né Davi né para ser rei né Davi tinha aproximadamente 17 anos né 17 anos e da unção né da unção sobre Davi até eles assentar no trono ou ser coroado passaram-se 30 anos mais ou menos né é um tempo né é um tempo né um tempo grande né e diz a palavra que nesse período né eu Davi foi moldado Davi foi é preparado na presença de Deus o que aconteceu eu Davi foi um dos melhores reis de Israel né agora vamos ver um pouquinho antes né quando é Abrão né Deus fala com Abrão e promete uma descendência né fala que Abrão ele já era avançado de idade sua esposa também já era avançado de idade né ele tinha mais tinha mais ou menos 75 anos né e quando Deus faz essa promessa Abrão né que a descendência dele ia herdar a terra né a terra né ele ele até questiona Deus fala assim mas eu não tenho filhos né mas aí Deus fala fala para ele não é você terá filhos e terá filho e o seu filho né que vai ter a descendência dele né a sua descendência vai herder essa terra são promessas né olha de Abraão até o livro que nós lemos irmãos anteriormente que foi Josué 1 né passaram 500 anos né e agora Josué está para entrar na terra prometida amém valeu a pena valeu a pena esperar né amém glórias a Deus né que Deus tem o tempo certo a vontade dele nas nossas vidas é isso que eu quero passar para os irmãos Deus tem um momento certinho para nós e o o momento dele é o momento dele é o momento correto o momento que a gente vai dar um glória a Deus quando acontecer amém em nome de Jesus bom muitas vezes provamos né a espera da conclusão de alguma promessa na nossa nossa vida né a esperança né a esperança né de uma cura né de uma cura né às vezes nós esperamos né a espera da salvação dos nossos pais a salvação dos nossos filhos né a espera de um cônjuge né que esteja na presença do senhor né é ou a espera da nossa da relação conjugal ou casamento ou noivado namoro né que melhore né que esteja dentro né da vontade de Deus nas nossas vidas né é ou às vezes simplesmente assim a espera de um de um teste ou de uma entrevista de trabalho né que cremos que Deus é tem para nós né é tem motivos muitos motivos né às vezes de uma espera para que seja concluído algo na nossa vida né né eu quero falar desse momento de espera né é para a gente para não não desanimarmos né e ter né a consciência a ter é é que Deus está no controle de tudo né Deus nesse tempo de espera né né para algo acontecer para que a nossa esperança seja concluída né né Deus está nos preparando né tá nos forjando nos moldando né para que quando acontecer né tenhamos a capacidade de glorificar o nome do senhor em primeiro lugar né que possamos ter a consciência de que Deus estava conosco nessa jornada que a nossa presença estava com Deus né ele sabendo que Deus deu um ânimo novo que Deus né foi tratando conosco nessa jornada e Deus está fazendo isso né Deus está nos preparando para alcançarmos a nossa esperança eu sei que passamos por momentos difíceis né eu sei que passamos por momentos difíceis né nas nossas vidas né até um momento de desânimo um momento de medo de desilusão que nos leva até a pensar em desistir mas nessa jornada nessa jornada que estamos passando nesse tempo que estamos passando nesse tempo de espera né eu creio que Deus está conosco né eu creio que Deus está conosco né e fala na palavra de Deus que ele é presente na nossa vida é isso que eu quero passar ele está presente na nossa vida e falo ainda que é tem esses momentos né mas eu falo assim Deus né ele começou uma obra na nossa vida amém e ele completará esta obra amém é eu li uma vez um texto que diz assim Deus trabalha em nosso favor enquanto esperamos nele em Deus amém abrace a esperança preserve a fé e alcance a sua promessa amém em nome de Jesus a minha oração fica assim né nesse dia de hoje né nesse momento que nós estamos passando nesse momento que estamos falando de esperança é Deus está conosco amém não vamos perder o foco né não vamos perder nossos objetivos Deus está conosco peço que Deus abençoe a vida de vocês né abençoe a minha vida que prosseguimos possamos continuar prosseguindo para o alvo né não deixamos é que a desilusão né venha a nós para perdermos a esperança a esperança está em Deus que Deus louvado seja o nome do Senhor que Deus possa estabelecer a sua vida em nome de Jesus amém Música Música Música